Filipe Freitas na fita Tá valendo hein Filipe, dois minutos pra você hein Filipe Freitas, diretamente de São Vicente, São Paulo, 17 anos, equipe Ragan Começando com muita amplitude, mandando um mojo muito alto, voltando no mojo Encaixando um bunch pra Nash e Josh, ficando em pé, completando o combo Encaixou o parálise, isso aí passou a vez Gabriel Rodrigues, de Barra de São João, Rio de Janeiro, 17 anos, equipe meio fio Famoso Vex Filipe Freitas, voando muito alto, segurando o stick Buck bals pra Chase, bals pra mojo Deixando a fita pro Wagner, Felipe e Lemão, a galera Wagner na fita Ponte bals pra Chase, pra mojo Puxando no bote, Camon Wagner Seu monitor é o da esquerda, Felipe Felipe na fita Tentativa de back bounce Um Atomic Method pra back bounce, muito alto, Boa Felipe Wagner Rodrigues, equipe meio fio Agro, Agro Onde é que ele fica a banha pra Coreia? É, onde é? No bote de jash Lançando o Yopo Hama, completando o combo, ficando em pé Tentativa de back bounce Ficando em pé, completando o combo, passando a vez pro Felipe Diretamente de São Vicente, equipe Hagan Pedindo o apoio da galera Com o resto Um beijo muito alto Fazendo frango assado Essa manobra aí só tem um famoso Frango de padaria Nome dado pelo nosso cronometrista Igor Frisson Conhecido como Rodolfinho Vida Louca Filipe Freitas na fita Mandando um lazy bounce Pitilopando os juízes Mandando um chash muito alto, ficando em pé Concentrando Lá vem Braba Tentativa de back bounce Música Wagner Rodrigues na fita Trinta segundos Trinta segundos pra você Música Batión Tentativa de back bounce Música Tentativa de back bounce Tentas de back bounce Música Pagnet voando alto Música Insano! 20 segundos para você, Felipe Freitas! Atomic Jazz para a Espírito! Espírito! Espírito 680! Uau! 10 segundos para você, Wagner Rodrigues na fita! 5 segundos para você, Felipe! Back bounce perfeito! Mais um flat spin! Seu tempo acabou, Felipe! 15 segundos para completar o combo! Depetiva de Skydive! Boa, Felipe fechando sua apresentação! Wagner Rodrigues, um segundo para você! Mais 15! Para você fechar seu combo! E mandar sua melhor manobra! Já está nos acréscimos! Mais 15 segundos para você! Pareia! Bunch bounce! São 15 segundos só aí, Wagner! Bunch flip! Back flip! Animal, fechando aí a terceira bateria, galera! Mais barulho ali, por favor! Boa! Boa! Boa!